Faltando pouco mais de 20 dias para o fim do prazo de entrega, em Goiás apenas 60% dos contribuintes cumpriram com o dever até agora. No estado são esperadas mais de 1 milhão de declarações e até agora 570 mil já foram entregues. O número preocupa o superintendente da Receita Federal em Goiás. Por mais bem preparado que esteja o programa da Receita, pode haver um congestionamento no sistema e a pessoa às vezes nem conseguir entregar declaração dentro do prazo. Goiás tem mais de 12 mil profissionais da contabilidade e 2 mil escritórios aptos a atender a população. Apesar da quarentena, eles estão atendendo já que esse é considerado um serviço essencial. Mas o presidente do Conselho Estadual de Contabilidade alerta para não deixar tudo para o último minuto. O escritório pode estar cheio, pode ser que não consiga um profissional para fazer a declaração para você. Ele também destaca algumas mudanças, como por exemplo o gasto com o INSS do empregado doméstico, que deixou de ser deduzido na declaração. Você não lança mais a despesa com o INSS com a empregada doméstica, não é mais dedutível. E é sempre bom lembrar, quem passar do prazo de 30 de junho para entregar a declaração vai pagar multa. Se a pessoa não conseguir entregar a declaração até as 23 horas e 59 minutos do dia 30 de junho, ele está sujeito a uma multa de 1% ao mês, calculado sobre o imposto de renda devido. Ela chega no máximo 20%, porém a multa mínima é de R$ 165,74.